Um dia de reencontro de família e fortificando o Islã através de recomendações. É a recomendações que o da Islã vira. Hoje o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, sofreu sanção e que tem uma oportunidade para ter uma tribuna para chegar em tabaqui e verdade. Embora aquilo que foi para esse papel, e criado barreiras, e leva aqui choques, e leva ali cabine, e resta na América, e vai para Medin. De momento que chega a Medin, e foi um espaço para construir um ambiente Islãmico, um Estado Islãmico. Chega a vez duas forças a equilibrar, que vai arruplicar o impacto de entendimento, de um cessar, e tem a cláusula cocinada, e faz parte de que cláusula ponto que está falando sobre cada tempo de fazer atividades dentro da banca. Que atividades para o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, e por para-se homens, e deles formação, e para-se cantar aqui, formação, na tabanca. Hoje é chegado lá, é mensagem de cantar, afinal, hoje é tarde na sofrer, que acaba hoje aqui, querido e rapaz. Um fluxo de índices, que integra no Islãm, e torna um invejo, para me entropelar aqui princípios, hoje há no que chega a fim. Esta mostra mais uma vez, uma da Islãm, o impacto de desimensagem do Islãm, para o coração de muçulmanos. O impacto de mensagem no coração, então muda um alguém mau, vai ser um alguém bom. A importância de apelo, o que está sendo um alguém, o que tem um espírito de pessoa criminosa, um dia o que torna um espírito de uma pessoa misericordiosa. O que está resta lágrima não caiu, o que está ficando pendido, para boasões que praticam durante a vida. E bem de que é oportunidade de ouvir recomendações de Allah. E que há por causa, com tribunas de sexta, dado oportunidade, semanalmente, para desimensagem para a comunidade. É o que mandei pertinente a tribunas, vai ser um tribunas moderados, tribunas com taxa de conhecimentos atuais, tribunas que estão atualizadas com evolução do mundo, um tribunas, mais ou uma vez, possíveis consequências para o Islãm de sofrer diferentes cantos do mundo. Um tribunas que pudesse servir uns doze de mecinhos quando é vacinado para crentes muçulmanos, para tornarem pessoas pacíficas. é bem de capacidade de dizer-se mensagem, quando é sair de coração, para ir batendo com o coração. Para Deus ajudar, me dar um espírito, para aqueles que não houver recomendações de Allah, com o profeta Muhammad. Salam alaihi wa sallam. Parêntes muçulmanos, nesta não véspera de Miss Sagrado, que se chamar do Ramadã, o Miss Único, que seitado esse nome, publicamente, lhe na livro sagrado. Para estes de Miss, se chamar de uma forma, em conjunto, é chamado, inna idda ta shuhur in da Allah, contado de meses, perante de Allah, e doze meses. O único que se chamar desse nome, é Ramadã. É Ramadã, e o Miss de Benção, e o Miss de Al-Gur'an e Karim, quando está orientado, e o livro sagrado, sim, ele não despistava. Habia Rasulullah, e ficava-se, e um milagre, que ficava para toda a vida. O Islam, e que tem necessidade, o profundo de pensamentos, basta, com o profeta, quem que é, para ser princípios educativos, que Deus dá, que o Espírito, que Allah dá, e ser uma pessoa para sincero. Uma pessoa, que poder lida com tudo. Uma pessoa, que tem o coração de vingança. Um coração, que está consciente, para cada ser humano. Um coração, que fica esperando, para toda a humanidade. E com o coração, que vem para queira um espanto, uma turbulência, na sede de sociedade. Que recomendações, e fica um livro, chamado Al-Gur'an e Karim, com Allah, que entregá-los. O livro iria, Naimis, que está chamado Ramadã. Allah fala, e no Ramadã, com Al-Gur'an, ele diz. Aos, é o único de pôs, se catálogo, com o sede de Sunna, com notoria, entre as bulturas de Allah, subhanahu wa ta'ala. É, com o atapas, que é uma oração. Ora, quando está no marasma, na Al-Gur'an, a Kuna Tariba, não pedi a Allah se pensou. Ora, quando está no espanto, Al-Gur'an, a Kuna Tariba, não olha como é que solução. Qualquer conhecimento, escutem, é que esperança. Al-Gur'an, a paz e dimensão, e por ir para piado, não tema vasto. Cada quinta, a hora que se forma. É só para despertar, a comunidade, a importância, de a Miskunistá, para a razão que manda, recitar Al-Gur'an, durante o Ramadã, e melhor a oração com o muçulmano para praticar. Cada muçulmano, e tem a capacidade de fazer a oração no Al-Gur'an. No momento, o que fala, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Al-Aramin. E cada muçulmano, o que está passando, que sura, também é ele, que está recitando, de momento, que fala, que o que está com o privilégio a mim. Isso significa, como está nesse saio de livro sagrado, que sura, ele queimei de Al-Gur'an, e o sura, o purificado, o nome de Allah. O sura, o que está misturado, com o nome de ninguém. O sura, o tabai secretamente, com o Senhor. O sura, ora com o chamal, em nome de Deus mais sagrado, que está chamando o fato. E que por causa, comanda a pureza, incompleto, ora com o urado, a censura. Alhamdulillahi, Rabbil Al-Aramin. Atena, o Al-Gur'an, Amin. Para Deus, punha na pessoa de Fátia, com o que está. Com certeza, se punha na sura do Fátia, e punha na pessoa de Al-Gur'an, o carinho. Al-Gur'an, que tem um peso, uma dimensão, na Yawm al-Quiyama, para a base justifica para a humanidade. Estou falando em agentes, em agentes. Ora com o Al-Gur'an, na chama a seguinte, diz que em que chama, em parentes de Ilá, 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 de Allah, Muhammad, e também não recorda um viás, não estava numa palestra, de conhecimentos corãnicos, que até recomenda a Cuma, e tem um sura do Al-Gur'an, que até religioso, ou deve interpretá-lo na sua língua, vos suplica a aquele Allah, subhanahu wa ta'ana. Eu não adjoino a um musulmano, que não pode ter aqui a palavra. Também a Cuma, e meramente, intervou com o Senhor, e que tem me diário, e de que forma, com recomendações com o Rasulullah, e fica, para tudo verifico, que recita no Al-Gur'an, principalmente na Fátia, ou tendo uma resposta positiva, na parte de Allah. É a missa sagrada, e a missa concebe como a vitória para o Islam, e a missa de suplica, e a missa de louva, e a missa de enviar esforço, e a missa concebe como a, e que dá no mar, uma movimentação mais forte. E a missa, que tem a noite, com o que está igualado, de mil meses, como o Dora Allah, o que ficaria com o Kini, com mais do que mil meses, significa como tudo vira, na que noite, o que ficaria com o Bunga, a minha busca da vida. Na calma que está, na ramadã, que noite, com o chamado, leila truquata. Mas ora, que o musulman fala, vai ter nozão, leila truquata, ele tem que procurar, a partir de dia 1, a 30. Uma pessoa, por ter a convicção, não tem certo dia, baseando, com o hadith, se o Rasulullah Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, não comemorar, no sinta, no dinta, e normal, mas por curar, a 1, a 30. Na calma, e na ramadã, que está. E a missa, com o Allah, confirmando, se anjos, naquilo, que tem que liberar, para ter vindo, com o seu chefe, chamado de brilho. E a missa, com o subicomã, e ter dado amistia, milhares de pessoas, outro hadista, fala com uma, 600 mil pessoas, diariamente. Ora, que fala da amistia, e de escudado, um cara, de raiva para Allah, que sentenciar, e pessoas de inferno. Ora, que alguém falar, como eu sentenciar, e para sofrer? Mas na ramadã, que eles, que o telequipe é? Para sofrer, castigo de Allah, no outro mundo, cada dia, 600 mil pessoas, no outro hadista, falaram, de como é desgatado, de inferno, é levado, para jannatulmawa, com a glória. Na dia 30, e está passando, uma soma zerada, a 1 a 30, 600 vezes, 30, e está passando, uma soma brutal, e está dado, a amistia, que soma, no último dia de ramadã. E, irmãos musulmanos, até ele, está dado, uma esperança, de uma solução, que está na seguir, recomendações de Allah, subhanahu wa ta'ala. Para que, ninguém também, tenha noção, de como adorá Allah, que não vá sofrer pena, no outro mundo. Mas, é demissível, vou ter nenhuma confiança absoluta, de mesmo forma, a desconfiança, a mais que é possível. Vou ter que ter esperança, com medo, nem razão, como anda a surla, falando, se passarem, para tudo, alguém que vá firma, na monte de Arafa, no último dia de perignação, e dia verdade de perignação, com Allah, da testemunha, para aqueles que vá participar, na perignação, e vá firma, aquele dia, na Arafa, naquele espaço, naquele cinto, e pedir a Allah de benção, e pedir tudo o que pediu, Allah, vai ter que obter a humanidade, com o cara de sentimento, que atrapanhará para ele, então, vamos vermos tudo, por duas vozes, para tudo o que vá partir na Arafa, e retira na Arafa, e vinte a dúvida, será que é um pordoado, e comido um crime, sinal, como apostar, com a convicção de comando, faz parte daquilo, e está por doado. O que é um pordoado, mês de Ramadão, e mês de Vizília, Vizília significa, para a gente se concentra, no local, e principalmente na mesquita, para a Dora Deus, que tem nada, a não ser, Dora Allah, subhanahu wa ta'ala, Rasulullah está praticado, e praticado, na primeira quinzena, e na última quinzena de Ramadão, na última terça de Ramadão, e praticado, e conhecido, mas para a gente, está no som, a hora que ele é falado, e na faça de uma radiografia, para práticas, de profeta Muhammad, e uma coisa, que alguém que pode acabar, ou não, na cada altura, trabalha, de um beijo, como se permite, como vida diária, como realizou-se, como ser, ou praticado, e aquilo aqui, está falando, onde se passassem, e na raza, dino matino, e realizou-me duro, para o que lua, berrif, ou integrar-ne-a, de uma forma fácil, rigorismo, na realização, alguém que está fácil, para se cabeça, não ser, e foi vitorioso, de barrigo, e cabo, quando foi vitorioso, naquele rigorismo, e ser, com uma facilidade, como se diz, palavra do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, o que você tem, são os acus, que recomendam, e como pudes, que inna allah, não se me 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 me, até me 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 me, Deus, que é uma perigua, para escrever, os bondados, e também, com uma perigua, de trabalho, e a Aisha, radiallahu ta'ala, anha, no meio, de um puto, o profeta Muhammad, tem ansia, de fazer prática, do profeta Muhammad, e fala, al-missi, porque o sinão, não, a relação, com suplicações, mas não, se não, uma oração, ora, para trabalhar, faz conta, com uma, e a perigua, estudo, o perigua, e o roda, tudo, o perigua, e dá-lhe uma oração, com conhecido, para sinal, allahumma, inni, as al-kaminel, khayri, quillih, ágil, e ágil, até na fim, se contra Aisha, foi fraca, de prática, práticas, de profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, quem que tem, capacidade, de trabalhar, ele foi, bom escola, e foi, e foi, a perigua, e foi, e foi, que tem dúvida, de certos cristãos, na prática, de profeta Muhammad, é também, beginning e alcomo, pastor, e teoria, antes, anta, murulahi, fajran, jitte, badal, usri, usran, rabuna, alak, kaderam, ya imam, alamdi, e o oma, delislam, l'islam, yes impita, trabalhar, o islam que tem trabalhado com a faima dessa faima dessa significa que uma soma de um alquim me dá os um trabalhos para amanhã um trabalho com a vida toda a vida não trabalha lá os amanhã em bandas não jubi que cupo de maneira que o hadis falou o prática que o cupido dispensa moriante a cabeça de ramadã a longa falando para se bondades e pertencem ramadã é o que eu quero compensar um alquim cunhinho para pensão de um alquim cunhinho a que está escrita na folha e fala como aquele de mim a minha cunha paga aqui alguém cunhinho a pavê de mim por isso a sabor de vianda o matasse de água a minha morte que lancada aqui conhecimento minha mensagem e nenhum anjo próximo que lá fora o bim e servo na pagavel vistamente a importância de ramadã passe de água com alguém que tem é que lhe há um porta na eoma e ama o chamado arroyado a sede com uma matasse de ser de água assim que o nome de que porta arroyano e faz ele especialmente aqui o musulmano que tenha capacidade de enjumar eles quando falaram como exibou a porta vou entrar ali hora que quis que o cabalinho na turi entra na que porta porta tá fechado restos de musulmanos que o prática o ser parentes dirá ilaha illallah muhammadu rasulullah o que ele tem a existência de alá é ter outras portas que ele entra não sei na que porta para alá é que o nome de muhammadu salallahu alaihi wa sallam e pertinente para cada musulmano agora com a lua localizado e confirmado como ramadã bim para se tu não decidir e manifesta a vontade bem de união e está confirmado para três condições para mesmo o adiado de uma forma unânimo para musulmanos de uma forma zero para biá rasulullah falano sumu liru e atiri waftiru liru e atiris bom de união a cibó de lua boa corta de momento que boalhado é de outro ponto segundo e perinti lua miste antes de ramadã cerca de 30 dias que ele é que dependi mais para falar com a lua deve procurar sabendo assim com a lua e 30 dias que eu comandé falado antes para o de lua para pessoas crentes para ver como é dia 29 o cu de papial se indica tendo certeza na boa como é com alguém de confiança e de momento para mim decidido com a manhã e ramadã ou não segunda parte para o ódio com a lua olhado para ser como é completa 30 dias ser como é que tem divergência é se que tem necessidade alguém de união ou não o terceiro ponto é ter um impedimento de hoje a lua através de nuvem na seu ou um pareira o tapuí para um pouco de localiza a lua incusa impossível nessa situação situação e talé é a sábios de virgem e tem sábios que tem orientado que é o que tem de ser de Torinas conhecido é sábios e quatro mas não é que está limitado não só na quatro mas é mais conhecido no mundo islâmico e principalmente na área do sul na balcama está chamado imam abá hanifa imam chafai imam mali imam ahmad bumbhan bala nesses quatro três deles está falado com a anafia e chafai imam rikia de kuma impedir para um alquim de uma de momento que caudadua de uma forma o ciclo mais e duvidoso e um parte também com baseado na declaração de imam ahmad quatro e último pilar de gente conhecida sabia como impedir de momento com a imam que eu adiado e que tem a confirmação certo e que admissível para musulmanos de um júnior até no momento que localizar ela está baseando a hadith que não cita antes cura fula é para em julgado no momento que eu adiado vai cortar no momento que eu adiado a diz bem mal um momento que o seu torno no velho pode incluir trinta dias no mês de antes de ramadã é confirmado para imam e confirmado e validado para profeta muhammad impedir para a gente que tem a paciência de procurar o ramadã cada quinta quebra ciclo de uma terra hora que manifestado o ajado alguém tem que ter um parceiro e faz um núcleo de comandão não tem a prova alguém tem que ter acordado um dia ou um o dos de um jogador na comenda mercados para mim não éramos musulmanos que é admissível cada musulmano é tem noção hora aqui na país o nome de divisão e tem que ter um advogado suma-te lei e que é que não estou orientando pelo islam tem esse lei mas isso comunidade como o musulmano que pode dar uma unidade como um poder justificar e tem validade é que tem validade baseando e não tem que coletar um conhecedor ou na fundamenta aquela do momento que o trabalho de uma forma só de como um homem um homem e que trabalhar aqui na islam e suma cada família que você é advogado a hora que tem um questão sensível como está a ficar naquela nação ou botando por exemplo eu tenho que fazer consulta para o consultório de advogado é igual anuência para conversar para trabalhar ou não sua família e mesmo forma de conhecidos e como que eles a favor de uma morada sinalava-a-lheu-sala que não servemos o mano de cinco para e quinta nas liberdades total de sinistro faz isso em mim a prova dessa hora que o dia 29 e está na pressão de contactos de punta a gente não quer olhar a gente não quer olhar basta só para falar um a banca olha, gui na turra torna o rumor, e olha, e olha, e olha, e olha, mas que está conto-se, na dia a polua na firma, oi está servindo de forma, e que está olha, e o irmão não tem espírito de lhe selama, espírito de fé, um dia que está podendo prejudicar, não por para a perua não entrar de uma forma como de lhes ouço, não sei com a cabeça e vida, mas de vigências, sem fundamentos, alguém não come de dia, o irmão de um de um ar, não come no mercado, fundamentando o quê? E que é admissível, e que é fácil, até para o espírito, ora, com a lua procurada, e para ver como a nuvem, tomar conta de seu, não tem zonas que não junta, mesmo forma de dia e hora, para não ser de lua, não tem que consultar países vizinhos, conseguir com a lua, mesmo calendário, ora, quando está com confiança, de que indígenas, que quer declarar, e pode servir, como se porto, para não vai, e declarado, de como não pode, para estar razão, mas baseando para nós o irmão de um muçulman natal, não pode indivíduo, é para não ter nada, mas na parte de hora do início do ramadão, mais uma vez, fica a sursa, mas basta só para o dia 29 de ramadão, outro país vizinho, olha, a tableta soltada, está contra o irmão, como cada autorização, irmãos, mas, conderação, não é parte, divergência está tendo no ramadão, não tem que controlar, não princípios, como eles usam conoscer, é normal para não divergir, não quando não é o mesmo dia, de uma maneira que sursa com os sahabas, radiallahu ta'ala anhum, e confirmado com o Hadith, Umm al-Habdli, Bento al-Haris, é, e foi para um pessoal, com o delegado, junto de Moabia, Moabia é um de califas do Islã, é o Moabia, filho de Abba Sofiane, ele foi para um de califas, de momento ali, ele desaparece, e foi para Moabia, na cham, olha, esse é de cham, ele vai, e cabra resolve, e bem, e confirmado com a lua de ramadão, o olhado na cham, é para se ver, e olha a lua na sexta-feira, seria como a quinta mansinha do sexta, hoje chegamos, e dizemos, na último mês, e punta um de conhecedores, de ciência religiosa, e conhecido como o profeta da García, chamada Ibn Abba, e falaram, ele, Ibn Abba, e fundaram, mataram a itumultilana, na caldia que o ajalou alana cham, ele, para vez de homem, fala, ra'ainá, uleila teljumma, no ajal, na noite de sexta, ele, para vez de Ibn Abba, e punta homem, ante ra'aita, será que amabu, o ajalba, homem respondeu, na amra'ahu nas, wassamo, gente, estudo o ajalua, enjunyunga, wassamo, Moabia, Moabia, propi, enjunyunga, babes de Ibn Abba, que na vivi na Medine, na cidade santa de Medine, e fala, la'kinnara, aina, uleila teljumma, no ajalua ali, na dia sábado, ser kuma sexta-feira, mansinha do sábado, babes de Ibn Abba, que falam, que falam, homem, e falam, falam, na julu, na sumu, hata, anu, kamila, salasina, aunara, nona, nesta continuadamente, nona, junyunga, até 30 dias, ou nona, nona, janancipadamente, dia 29. Sede kuma, esi, convicção de pessoas, que pulam, junyunga, na dias diferentes, ora, com o musulmano, junyunga, na dias diferentes, é, puli, teni, cadê, um, cu si fundamento, ma, a gente, se, tomala, e, tornal, un tabu, de, come, ca, normal, cal, paiz, junyunga, que, comandana, no ca, junyunga. Com justificações, o que a pulidado, un moçom, un orientação, un que le dade para o livro sagrado, nona, puli, divirgi, na forma de acata lua, ma, princípio único, e, de mesmo forma, nona, puli, divirgi, na dia direza, é, divirgência, e Allah coordena a existência, e, puli, dada, unha nuência, cona, puli, divirgi. Ma, que, que, certo? O musulmano, que a pulidiça, un certé, de, bepa, dúvida. O musulmano, que a pulidiça, certé, de, mais uma vez, e, bem, para dúvida. E, puli, diz a dúvida, para certeza. Para que, com, está convencido, que ela, e que ela, com, escrevida. Não perceber a palavra, de uma forma, para não estar mais preparado, para que, com, não estar diante, ou, não, com, não estar entre véspera, ou, não estar dentro, do próprio. Para, os danos, un iluminação, entra na bismillah, nós, em, alhamdulillahi, e, alhamdulillahi, e, alhamdulillahi. E, alhamdulillahi, 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 para aqueles que estão a fazer contagem, que estão a apreciar a Lua antes de olhar e ter-se fundamentos de maneira que estão olhados. E sabe o que está a dividir para aqueles que estão a procurar a Lua através do conhecimento. A ordem do mundo, a ciência está na evolução, que a Lua pode confirmar na tal linha é a firma. Mas aqui, a existência de Lua, tem a Lua que está vindo e tem a desaparecer antes do Sol que cai. E conhecido pela ciência, cientistas estão a papiar, na tal linha é a Lua que está vindo, mas ainda a desaparecer antes do Sol que cai. Mas tem a Lua que está vindo, que está confirmando como ele é vindo, dia 29, mas depois que o Sol que cai, ele é a paz. Estudo e conhecimento que está vindo de uma forma errada, para aqueles que podem ficar. Ele comandou várias vezes, não pude dividir, até o mundo islâmico, está dividido no dia do início, é normal para não dividir. Mas para o espírito mútuo, está cada quinto ano no sol. Hora, você tem a capacidade de decreta para cancelar alguém com a decreta, na seia de comunidade. Não é fílice da comunidade mais uma vez, esteja na cima da hora. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullahi 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 Amém. 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 Assalatü vesselamu aleik. عليك يا رسول الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى